Relatório da Comissão Nacional da Verdade resolveu esconder 121 cadáveres. Trata-se de mistificação, revanchismo e farsa. Depois de dois anos e meio, a Comissão Nacional da Verdade encerra o seu trabalho, ou o que pretende seja a primeira fase, já que propõe a criação de uma comissão permanente. Concluiu que foram 434 os mortos e desaparecidos entre 1964 e 1985 e aponta 377 pessoas como responsáveis pelos crimes cometidos, incluindo os cinco presidentes do regime militar. O texto, de 1.400 páginas, propõe a revisão da Lei da Anistia, omiteu os crimes das esquerdas e comete o desatino de não incluir entre os mortos as 121 pessoas assassinadas pelos terroristas de esquerda. O documento foi entregue a Dilma, que reconheceu, emocionada, a importância do trabalho. Não obstante, a presidente fez a defesa da Lei da Anistia. Não existem comissões oficiais da verdade. Uma Comissão Oficial da Verdade é, acima de tudo, uma Comissão da Mentira Oficial. E esta conclui o seu trabalho desrespeitando de maneira quanto mais a própria lei que a criou. Como pode o ente não seguir o próprio estatuto que lhe dá legalidade e legitimidade? Por que digo isso? Vamos ver. Diz o artigo 1º da lei que criou a Comissão que ela deve investigar os crimes ocorridos no país entre 18 de setembro de 1946 e a data da promulgação da Constituição. Isso foi feito? Não. Só se apuraram os crimes cometidos a partir de 1964. O parágrafo 1º do artigo 2º da lei que criou a Comissão define. Parágrafo 1º Não poderão participar da Comissão Nacional da Verdade aqueles que, i, não tenham condições de atuar com imparcialidade no exercício das competências da Comissão. A Comissão era composta apenas por esquerdistas, alguns deles notórios defensores do revanchismo. Vamos seguir. O artigo 3º diz que são objetivos da Comissão e identificar e tornar públicos as estruturas, os locais, as instituições e as circunstâncias relacionados à prática de violações de direitos humanos mencionadas no caput do artigo 1º e suas eventuais ramificações nos diversos aparelhos estatais e na sociedade. Quando se fala em crimes cometidos na sociedade, isso inclui também aqueles praticados por terroristas. A Comissão os ignorou. Insisto. As pessoas assassinadas pelas esquerdas desapareceram do relatório final, o que é uma indignidade. Falemos um pouco à Lei da Anistia. A Lei da Anistia, a 6.683, que pacificou o país, conforme reconhece a própria presidente, é clara. A arte primeira é concedida anistia a todos quantos, no período compreendido entre 02 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, cometeram crimes políticos ou conexo com estes. O parágrafo 1º define os crimes conexos, consideram-se conexos, para efeito deste artigo, os crimes de qualquer natureza relacionados com crimes políticos ou praticados por motivação política. A própria Emenda Constitucional n. 26, de 1985, que é nada menos do que aquela que convota a Assembleia Nacional Constituinte, incorporou, de fato, a anistia. Está no artigo 4º. Art. 4º. É concedida anistia a todos os servidores públicos civis da administração direta e indireta e militares, punidos por atos de exceção, institucionais ou complementares. Parágrafo 1º. É concedida, igualmente, anistia aos autores de crimes políticos ou conexos, e aos dirigentes e representantes de organizações sindicais e estudantes, bem como aos servidores civis ou empregados que hajam sido demitidos. Não fosse isso, o Supremo Tribunal Federal já declarou a validade da lei da anistia. O trabalho da Comissão Nacional da Verdade, entregue hoje à Presidente, é uma farsa. Se não é uma farsa por aquilo que revela, vamos ver, é uma farsa por aquilo que esconde. De resto, ignora a própria lei que a criou, ignora a lei da anistia, ignora a lei que aprovou a Constituinte, ignora a decisão do Supremo, ignora os fatos e ignora o senso comezinho de decência ao excluir da lista final de mortos 121 pessoas. Pergunta-se. Não eram pessoas humanas? Ou os que são assassinados por terrorista de esquerda perdem o direito até uma sepultura? Trata-se de uma farsa por Reinaldo Azevedo. A CIDADE NO BRASIL